Esse é que é ragós, maminha Para servir, tudo se quer Na qualquer momento, não todo dia Ele é bolada, ele é bonita Pois se fiz, está da vontade Se rodou, o sofrimento Negravo o espírito, matava a saudade E vem bovidar, goza esse momento Mundo é grande, é verdade Mãe e maminha, esse paraíso Para oferecer, essa felicidade Cubri o ador, pintar um sorriso Mãe e só um, olhe o mamãe Mantenha-se na boa lembrança Ele é fortuna, ele é saudura Ele é calcê E dá fazer feliz Mãe e só um, olhe o mamãe Mantenha-se na boa lembrança Ele é fortuna, ele é saudura Ele é calcê E dá fazer feliz Mãe e só um, olhe o mamãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL